Olá, eu sou a Gisele, tudo bem? Seja bem-vindo. Eu vou lhe fazer algumas perguntas. Quem era você antes de me adotar? Eu era uma pessoa simples, uma pessoa simples, humilde. Quando eu tinha minha esposa, a gente fizemos uma viagem e conhecemos você. Nós éramos uma pessoa simples, pobre, como somos hoje em dia. Mas quando eu conheci você foi uma parte de uma viagem. Eu tinha outra filha que é minha mesmo. Todas as duas são minhas, como você. Mas quando eu viajava, a outra tinha dois anos. Quando eu conheci você, você tinha três meses de idade. Três mesinhos. Uma redinha. Uma redinha, jogadinha. Vamos fazer uma visita na casa do parente da minha esposa. Fizemos a visita. Chegamos lá. Você tá numa rede. Aí a avó dela disse, a bisavó dela disse assim, Ah, graça. Você quer essa menina? Eu dou pra vocês. Ela disse, nós queremos. Eu disse, ô, leva ela, meu. Passou por isso. Passou esse dia. Eu fui fazer um jogo. Fazer um jogo quando foi. Quando eu cheguei desse jogo de futebol, a avó dela já tava com... A avó dela já tava com ela na casa do pai da minha esposa. Aí ela chegou e disse assim, olha, tá aqui a menina. Vem trazer pra nós. Deu jeito de comprar o leite logo dela. Eu corri atrás, comprei o leite. Era uma menina desentratada. Se você ficasse lá... Eu acharia que você ia morrer. Por quê? Por quê? Eu lembro como se fosse hoje. Lembro como se fosse hoje. Parece que eu tô vendo você assim. Aí eu peguei, comprei o leite. E peguei. Ficamos lá. Viajamos. Nesse tempo, a embarcação era muito ruim. Trouxemos. Você deu muito trabalho quando era pequena. Hoje em dia você não dá mais. Porque era uma menina desentratada no barco, com a rigudinha, puxa o quebradinho. Viemos, trouxemos você. Chegou, era Inamps. Chegamos aqui. Tirei logo o papel do Inamps, carteirinha, que eu tenho um tempo de dinheiro em casa. Teve que levar você pra clínica das crianças ali em Nazaré. Eu passei dois dias lá com você. Dois dias. Eu... Passaram dois dias. Chorava. Será que eu ia perder minha filha pequenina? Ficava desolada lá. Ficava desolada. Não, você não vai perder. Como é que ela tá? Como é que ela tá? Mentira. Bem pequenina mesmo, certo? Aí foi crescendo, crescendo, crescendo. Crescendo. O bucho quebradinho. Comia, comia, comia. Foi crescendo. Quando você tinha... Foi crescendo. Nunca ninguém avisou pra mãe que... Pra você, que você era adotivo. Eu tinha medo de perder. Eu tinha medo de perder. Tinha amor e eu de você. E tem. Eu tinha medo de perder você, assim. Poxa. Ela disse, eu vou viajar pra Maitã. Eu vou levá-la pra mãe dela conhecer. Você... Você tava com 15 anos já. E aí, minha filha me amou. Como foi? Não, a mãe dela disse... Ela queria conhecer... Queria conhecer a filha dela. Porque ela queria. Eu disse, não. Minha mãe é você. Minha mãe é você. E meu pai... E hoje em dia, você é a realidade. Eu tenho você como... Parece ser... Criada de nós mesmos. Feito de nós, minha filha. Você é o amor da minha vida. E vai ser pra sempre. O amor que eu tenho por você, meu filho. Eu tenho pra outra. Mas você... Moro aqui dentro do meu coração, meu filho. Mas desculpa, mãe dela. Tudo bem. Eu amo demais ela. Minha filha é muito comunicativa. Minha filha, ela conversa comigo. Ela gela comigo. Ela me chama atenção. Ela me corrige meus erros. Ela fala assim... Se ela achar que... Papai, é isso. Ela questiona. Às vezes, uma amizade que eu tenho com outras pessoas. Do que você sente mais falta? Eu sinto falta sim, porque... Eu não tive um estudo, né? Eu estudei até... Assim... Eu só aprendi a ler, mas... Ler, eu sei. Eu escrevi, eu sei mesmo pouco. Mas eu sei. Trás, eu sei, sair... Eu sou... Eu me arrependo de... Eu sinto falta de não ter um estudo. De dar um estudo pra vocês. Quando você era pequena, eu colocava... Você era pequena? Eu... Eu colocava... A, B, C, D... Tudo eu falava pra você. Hoje em dia, é você que me ensina as coisas. Papai, é isso. Se eu engulo uma palavra, papai, é isso. Se eu quero alguma coisa, um celular... Eu não sou muito enxergada celular. Minha filha, me ensina isso aqui. É você que faz pra mim. Isso eu sinto falta, porque... É bom estudar ser uma pessoa inteligente. Isso não é inteligente. Vou fazer outra pergunta pro senhor. Vocês se consideram bem resolvidos no papel de pai hoje em dia? Se eu sou bem resolvido? Eu, agora, me considero como pai resolvido. Mas eu acho que eu... Teve uns momentos na vida que sempre não... Não era aquele caso, gente. De eu ter aquilo. Aquela responsabilidade. Porque... A pessoa que não tem emprego, às vezes, falta um serviço. Por você, eu já passei muita coisa. Por ti, pela outra... Tua irmã. Foi no tempo que eu me desempreguei. Eu andei atrás de serviço. E eu me entreguei ao meu lugar. Eu andava mais ou menos. Eu corria atrás. Eu fazia tudo pra não deixar vocês com fome. Tanta da coisa... Se eu fosse contar a minha história com as outras pessoas... Eu não tô contando nenhuma parte. Nenhuma parte. Comecei a arranjar um emprego passeado. Eu fui passeado. Comecei a juntar. Carapirá, pra me vender na rua. Eu já tava grande, né? Eu saia com uma caixa vendendo. Um pepino de dez centavos e vinte centavos. Pra não passar. Pra vocês não passarem necessidade. Chegou uma vez. Eu ia num carrinho. O cara me doou um carrinho de mão assim. Esse carrinho de mão. Tudo que as pessoas faziam pra mim. Eu agradecia. E me deu os carrinhos que era tudo embalalhado. Mas eu saia. Pra vender. Eu ia passando assim numa casa. A mulher disse. Moça, venha cá. Aí eu parei. Poxa, tem um cachorro aqui. Tá tudo embalado. Você levar pra jogar fora pra mim. Eu vou lhe pagar. Eu levei esse cachorro embalado. Como fosse outra coisa qualquer. Quando eu chego bem na canta da Timbira. Eu achei um carro. Eu disse. Eu posso jogar essa caixa aí dentro do carro? Porra de mão. Joguei dentro do carro do lixo. Esse dinheiro deu pra mim comprar o almoço. Deu pra mim acompanhar. Até hoje eu passo lá e vejo essa mulher. Eu tenho vontade de dizer um dia pra ela. É você. Porque as pessoas quando fazem alguma coisa pra gente. Tem que ser uma coisinha de nada. Você tem que agradecer. Você tem que agradecer as coisas. Verdade. Que é muito bom. As pessoas são humildes. Humildes com as outras pessoas, minha filha. Você se considera um bom pai? Como você mede o amor? Eu considero um bom pai. Eu considero. Eu considero porque vocês, eu nunca, nunca bati em vocês. Quando eu quero, nunca, nunca lhe toquei a mão um pouquinho. Você sabe disso. Nunca. Porque você nunca mereceu. Nunca, nem a outra, nunca mereci. Um dia que a minha outra, minha filha, eu fui tocar amor. Eu fui querer bater só pra ser amor. Ela chorou, chorou, chorou e eu nem bati nela. Nunca. E você, eu nunca, nem... Nem tem uma bombadinha. Nunca. Verdade. O amor pra mim é sentir o seu amor por mim. Ser meu pai. O Senhor ser meu pai lhe ensinou o quê? Você me ensinou muita coisa. Muita coisa que tem muita gente que quer uma filha assim e não tem. Mas eu tenho. Porque o certo era ter um filho homem, mas Deus não quis. Foi duas mulheres. Foi duas mulheres. Mas eu tenho meus netos. Meu neto é tudo pra mim. Todos os dois. Eu dou amor pra eles. Pra todos os dois. Você tem na sua memória um momento que marcou a sua trajetória de pai? Minha filha, tem tantos momentos bons que marcou de pai pra mim. E todos os momentos, pra mim, é bom. Todos os momentos, pra mim, é bom. Momento quando eu chego em casa. Momento, cadê meu filho? Ah, quando eu passei dois dias pra me ver, ia lá. E ia sair pra trabalhar. Todos os momentos, pra mim, é maravilhoso. Todos os momentos, pra mim, é bom. Quando você tá em casa, é bom. Quando você tá trabalhando, é bom também. Não tem momento ruim pra mim. Tá. Agora eu tenho algo pra lhe mostrar. É pra me abrir? Pra senhora ler. É pra ler alto ou baixo? Não, nem é pra senhora. Amém. Vou guardar. Vou colocar dentro. Vou colocar no toalho. Isso aqui eu nunca vou esquecer. Você nunca falou isso pra mim. Falava. Mas tá maravilhoso. Eu acho que você nunca teve coragem de falar isso. Eu quero lhe dizer que eu lhe amo muito. Eu não sei o que seria de mim se não fosse o seu amor, o seu amaro, o seu cuidado. E é isso. É isso, minha filha. Eu lhe amo muito. E eu não me vejo sem o senhor da sua vida. Seu tempo acabou. Mas saiba que temos a vida repleta de amor para curtir. Pois o amor de um pai faz o coração transceder. Eu amo. Tanta coisa que ela falou aqui pra mim, que em 30 anos ela nunca tinha falado. E ela nem me falou tudo, e ela fez um escrito pra mim. Ela escreveu umas coisas tão lindas. Coisa que ela escreveu, que ela escreveu que ela nunca me falou. Eu achei tão lindo isso de ela fazer isso, de ela não me falar pessoal. E escrever, que eu vou guardar com muita lembrança isso que ela escreveu. Palavras lindas, como pai, como filha. E eu vou guardar isso até o fim da minha vida.